Olá amigos, o Arte Agenda Entrevista começando nesta quinta-feira, nós estamos no dia 13 de abril e vou dizer para vocês, foi uma das minhas melhores lives durante a pandemia, não sei se foi a melhor ou a maior, depois eu fui ver o tempo, a gente ficou umas duas horas e pouco conversando sobre música, na época com o presenso do Arthur de Faria também, mas eu estou muito contente de receber aqui Maurício Pereira ao meu lado esquerdo e Tonho Penhasco ao meu lado direito, sejam bem-vindos queridos. Prazer estar aqui, legal poder bater um papo de novo, a gente terminar aquela live. Terminar aquela live, né? Aquela live foi tão especial que ainda a gente pegou, porque esse cara faz filho músico como ninguém, como se diz assim, a gente pegou o Chico para participar daquela live. Porque ele estava, foi na pandemia, no isolamento e o Chico ainda morava comigo, o Martim não, mas eu parei de fazer filho músico porque eu fiz vasectomia. Ah, sim, poxa. Estou fazendo música para os filhos. Sim, exatamente, agora o que ele faz melhor. Gente, Maurício, é muito, é muito bom te ter por aqui, a gente falou naquela época, assim, foram, eu me lembro de alguns shows, ainda tive carreira solo, mas por exemplo, com mulheres, eu me lembro no Santander ali que vocês tocaram, assim, e eu queria dizer, eu queria te perguntar, assim, Porto Alegre tem que significação, assim, pra ti, nessa, até por ter muitos amigos, por ter muitas trocas aqui com os dauxos, né? Olha, o que faz a gente se ligar com uma cidade, no meu caso, eu sou artista, eu acabo indo nas cidades para trocar com a cidade, seja eu como artista ou com o público, os artistas da cidade. Mas quando eu era pequeno, nasci em 1959, naquelas épocas em que o peso baixava, meu pai enfiava a gente numa Brasília e a gente ia para a Argentina. Invariavelmente ele cruzava o Rio Grande do Sul e alguma vez a gente veio para Porto Alegre. Então, eu me lembro de estar aqui, no começo dos anos 70, ouvir rádio daqui, sacar arquitetura daqui, ver o Rio Guaíba, a gente ficou num hotel chamado Umbu. Uou, muito, na Barrafas. Que é uma rua de entretenimento também. Mas imagina nos anos 70, num paulistano, São Paulo já era uma cidade que era construída e destruída, né? Especialmente ali no Milagre Brasileiro. E eu via em Porto Alegre uma cidade com uma arquitetura diferente, o sotaque. Então, eu tinha essa coisa mítica de Porto Alegre. Vindo tocar, primeiro com as mulheres negras e depois no solo, que sempre me chamou a atenção. Lá com as mulheres, era o grau de atenção do público. Eu acho, não sei se ainda é hoje, eu gosto de vir aqui, troco muito, eu tenho uma intimidade que eu não tinha. Mas eu achava a plateia porto-alegrense mais ligada, mais atenta do que a América. Na letra, na maneira de cantar, nas coisas que a gente diz, mesmo na entrevista. Então, isso sempre me chamou a atenção em Porto Alegre. Uma cidade ligada no que a gente fala, né? E depois, eu comecei a conhecer artistas daqui. Especialmente por um parceiraço meu daqui, que é o Arthur de Faria. Que me aplicou o sul de uma outra maneira. A Milonga, os uruguaios e argentinos, a cena daqui. E, pode parecer incrível, um cara que me aplicou muito o sul, é o meu filho mais velho, o Tim Bernardes. E acho que essa geração dele, ele ouviu muito o Júpiter Maçã. Eles, em especial, eles do Terno, eram mega fãs do Cachorro Grande. Daqueles de ser o primeiro da fila pra... Então, o Martim me reaplicou um outro pedaço do Rio Grande do Sul. Do pop-hop gaúcho. E o Arthur me aplicou uma parte mais intelectualizada, mais pensativa, pensadora. Enfim, eu tenho um laço forte com Porto Alegre. É como o próprio Arthur chama. Agora, já vamos fazer o trocadilho pra introduzir. Porque já me falaram que o Tom Penhasco sabe bem dessa área. O Arthur criou uma orquestra uma vez e que fala do surdo mundo, né? Que aqui é o surdo mundo. Então, eu acho maravilhosa essa definição desse conceito. Daí tem o Omar Jamar, o Johansen, um monte de gente, parceiros do Martim Busgalha, outros caras. Tonho, e essa parceria com o Maurício, há quanto tempo vocês se conhecem como pessoa musicalmente? Olha, a gente se conheceu nos anos 70, na faculdade, mas a gente não se falava, só oi, belê. Não, belê não usava. Belê não. Falou bicho. Aí, depois, só na época dos Mulheres Negras, começou a trocar conversa. Eu fiz algumas participações dos Mulheres Negras. E eu acho que de uns 20 anos pra cá, vamos arredondar assim, eu comecei a tocar na banda dele, a banda do Quilhão de Ritmos. E aí, os trabalhos autorais também. Acredito que eu tô nos últimos cinco CDs chutando assim. É, por aí. Super parceiro. Super parceiro. Eu quero falar desses shows aqui, também, da oficina, né? Tem uma oficina de canção. Queria que tu falasse, assim, como foi bolado. Porque, normalmente, quando o cara vem, e aí a tua ligação com o Sul, o cara vem, o cara vem pra um show. Agora tá difícil de ter mais datas. Mas não, tu veio, veio, né? Chegaste antes aqui. Tem um show num local, na sexta-feira, e no outro local, numa sessão extra, como se chama, né? Mas num outro local, no sábado. Como é que foi essa costura, assim, pra chegar a todos esses produtos, como se chama? Ó, primeiro, tem que bater palma pra minha produção. Olha aí. Que é o Ocorre. Vamos dar o nome, vamos dar o nome? Ocorre. Ocorre. É o Bruno dos Anjos e seus anjetes, né? Jet Streams. Anjo é um nome comum pra quem acompanha os músicos ou o pessoal do teatro, assim, ah, o Anjo que tá com ele, né? Então, o Anjo tá aqui já, né? E a produção independente é uma peleja muito grande. Então, eu acho que é uma parceria já que vem de outras vezes e é legal ver que no mundo independente tem coletivos e empresas estruturadas pra resistir a esse showbiz brasileiro, que ele é cruel, assim, né? O fato é, a gente marcou o show pro teatro de arena, teve uma certa demanda de público e o Bruno conseguiu encaixar a gente pra uma sessão extra na Casa Mário Quintana. A oficina já tava marcada. Eu gosto quando é possível, porque não é sempre que a gente consegue viajar, as passagens são caras, nem sempre a gente tá com um trabalho novo, né? Então, tem que otimizar uma viagem, tem que fazer imprensa, tem que fazer o show se der pra fazer oficina, às vezes ir nas cidades próximas. Isso é um uso costumeiro do mundo independente, né? A oficina é um negócio que depois que eu saí dos Mulheres Negras, lá no 91, que eu mergulhei nas canções. E eu ficava pensando alto sobre o processo criativo, sobre a facilidade que uma pessoa, essa oficina, ela nasceu pensando no cidadão comum. Não obrigatoriamente no músico, porque a minha tese é, todas as pessoas, de tanto ouvir música, elas têm estruturas melódicas, literárias e harmônicas. Elas têm isso na cabeça. E elas têm a intuição pra colar essas coisas. Então, essa minha oficina, muito eu dou nome aos bois, vou puxando das pessoas essas coisas que elas já sabem. Ela é mais até uma vivência do que uma oficina. Eu falo em muita coisa técnica, mas é uma, é um, é vivenciar o processo de criar, que envolve muita coisa. Envolve a ferramenta musical, mas envolve também você ter memória, você ter invenção. Envolve você ficar tenso, porque o processo criativo, ele é, ele pressiona a gente, ele dá adrenalina. Você vai criar um troço pra ser público depois. Então, eu acho um processo, ele não é fácil. As pessoas acham que ser artista é simples. Tem mil pedaços da atividade da gente que eles são duros, né? Então, um pouquinho de tudo isso, essa oficina tem. O Tonho participa comigo, que enquanto eu tô na lida ali, o público, o Tonho tá colando as harmonias e melodias. O Tonho tá ali, antenadaço também. Então, essa é uma oficina que eu faço sempre em parceria. Eu ia perguntar pro Tonho, pra fazer esse debate, como se diz, porque na concepção de como se compõe uma canção, essa rapidez, esse encaixe rápido que tu fazes na oficina, eu queria que tu falasse como, essa oficina, ela já existe há algum tempo em alguns outros locais. Como é que funciona a tua participação, assim, por exemplo, o Maurício tá ali, vamos dizer, ah, pra Marte, pra Marte, é pra Marte ou pra Marte? Eu fico... Não entendo. Você já tá compondo? Já começou um oficina aqui. Sim, sim. Eu fico muito pro público ali, catando pedaços de frase. Às vezes, uma pessoa, sem querer, quando fala uma frase, ela já ofereceu uma melodia. E o Tonho fica ligado nessas coisas. É, porque, digamos assim, não vai ter uma melodia, um acompanhamento 100% bom. Sempre é um reciclado de coisas que a gente ouviu, né? Tem a ver com o que ele falou. Sim. Então, o cara canta uma melodia, você já sabe, mas aquela melodia, o que você pode acompanhar. No início, você não sabe se vai ser um sampa, se vai ser um forró, se vai ser uma balada. Mas pra frente é definido. E demora, eu fico ali, demora pra o pessoal começar a arriscar uma coisa cantada, um verso que o cara fez, o que ele experimenta cantar. Às vezes, a primeira cantada já dá o tom do que vai ser. Você faz mais acústico ou eletrificar? Tipo, faz guitarra, faz violão? Faz como, assim? Eu faço o meu formato, que eu faço com o Pereira, que a gente usa guitarra também. Tá, é mais pega. Eu ia também, eu casualmente tive aula com o Arthur de Faria, numa disciplina na Letras, lá que estudava canção. E aí a gente conversava muito sobre os formatos, a métrica da música brasileira, né? Então, todo mundo chegava à conclusão que a base é as redondilhas, as de sete, a maior, né? Que seria, e que depois vai nove, vai onze, assim, naquela coisa de cara que conta sílaba, que tem poeta, que faz isso ainda, né? Os mais antigos. Eu queria te perguntar se tu parte também dessas estruturas formais ou não? Daí já vai dessa questão com o público. Porque tem essas estruturas formais e a tua música a gente percebe, se a gente for fazer uma análise, né? Queria saber. O meu próprio jeito de compor, ele tem a ver com o raciocínio que eu uso pra tocar essa oficina. A gente, de tanto ouvir música, de tanto ouvir poesia, de tanto... A gente ouve a vida inteira. Quando a gente é pequeno, quando a mãe da gente nina a gente, ela tá mandando versos pra cabeça da gente. Então, a gente tem essas estruturas. Às vezes são as sete sílabas, são onze. A gente tem isso na corrente sanguínea. Do mesmo jeito que a gente tem o campo harmônico maior. A gente que é ocidental, se bater um segundo grau, você vai pra dominante e resolve. Isso não faz parte do dia a dia das pessoas. Depois que você explica, elas começam a reagir. Então, a minha maneira de compor, eu componho... Escrever texto, eu componho livremente. Eu confio na minha intuição. Eu preciso ter um assunto. Às vezes, quando eu vou expor esse assunto, ele vem com o primeiro formato. Esse formato pode me jogar pra métricas mais marcadas ou pode jogar quebrado. Porque eu gosto, às vezes, de pensar como poeta. Poeta moderno, não poeta do soneto. Embora seja lindo. Se eu conseguir fazer um soneto, eu quero também. Mas aí isso vai obrigar a mim ou aos meus parceiros que vão fazer música pra mim, eles acabam... Se eu pensar muito como poeta, não linear, não organizado em termos de rima ou de tamanho de verso, eu obrigo os caras a sambarem um pouco, rebolarem, a irem buscar caminhos melódicos mais complexos, vamos dizer. E, às vezes, a gente bate um acorde... Pra gente que é de São Paulo, pra mim, que nem ouço rap desde os anos 80. Então, são 40 anos ouvindo rap. O rap, ele é um formato que permite a gente não é domesticar a fala, mas é conter um pouco, a gente falar e transformar aquilo em função poética. Desobedecer um pouco, porque o rap desobedece muito a métrica. Mas ele se explica, porque quando você... A poesia falada, você aperta aqui, você corre num verso aqui, você faz ela caber no beat, né? Então, todo esse tipo de coisa, ela atua na minha composição. E eu trago isso pra Oficina também. Pra Oficina. Eu ia dizer aqui, vou fazer uma afirmação que eu nunca fiz pra ti, pra mim, a melhor música oxítona do mundo é Embaroeri, pra mim, porque ela é... Ela termina. Pra mim, é oxítona. Todo mundo vai... É verdade, nunca tinha parado pra pensar isso. Pra mim, eu sempre fiz assim, eu brinquei com alguém assim que eu conheço, porque eu sou viúva dos mulheres, né? Não sou viúvo de mulheres, eu sou viúvo das mulheres, dos mulheres negras. Tonho, e nesse ponto aí, eu queria saber como é que é o... Como é que é esse... Vou pedir aqui, a gente tá com 20 minutos de conversa, já vou pedir um bastidor aqui, daí já não dá, né? Os caras recém almoçaram, mas um bastidor dessa convivência de vocês, porque vocês... Tu falou, né? O cara que dá... Primeiro que dava oi, depois viraram parceiros, assim. Como é que é essa convivência? Porque parece que vocês, assim... Eu acho... Olhando, parece que vocês são diferentes, mas eu acho que assim, vocês devem ter uma... Um monte de sacação junto, assim. Me conta aí. Antes era mais sobre a banda cover, depois começou a trabalhar nas canções, Maurício pisando gravar um CD. Depois de uma época, a gente começou a fazer umas reuniões semanais, onde ele tinha um arquivo lá de coisas semi-prontas, coisas que poderiam virar alguma coisa, e a gente começou a ouvir aquilo, tirar e fazer uma versão de voz e... Em violão? Em violão. Para rearquivar. E a gente usava aquele material para mostrar para as bandas, tipo assim, quando tinha que gravar o disco, a gente já tinha um dom de partir, né? Sim. E o Maurício também tinha um... Tem o costume dele produzir no computador, na sequência, já um pouco da instrumentação. Então, ter ideias mais ou menos de ritmo, do que o baixo faz, também já era outra coisa para mostrar para o pessoal da banda, para ter um patamar inicial. Sim. E o micro foi... O micro foi concebido dessa forma? Como é que foi essa concepção? Porque o micro é pandemia, né? É pós-pandemia, como é que ele é, assim? O micro nasceu, quando ele não se chamava micro ainda, ele nasceu da emergência de ser artista independente no Brasil. Tipo, em 2014, nasceu meu disco, para onde você estava indo? Você lança os primeiros shows com banda, com cachê e tal. Vai cair na estrada? Você não tem mais dinheiro, você vai para a bilheteria, tem que pagar a passagem e tal. Então, sempre, isso é uma coisa natural dos artistas independentes, você enxuga a produção para você poder viajar. Então, eu e o Tonho, o Tonho relendo o meu repertório, era um show que a gente montou para viajar. Show simples, ele na guitarra, eu cantando, dois caras, pá... um músico que me conhece muito, um músico muito especial como o Tonho. Vai tocando, vai tocando, um belo dia, eu lembro que eu... Pode parecer papo de místico que acredita em gnomo, mas teve um ensaio lá que eu ouvi um... Eu ouvi um estalo e falei... Fez-se a luz, né, Tonho? Sabe o dia que de tanto ensaiar, tem aquele verso da Alice Ruiz, mas a cada mil lágrimas nasce um milagre? Um milagre. Eu diria, a cada mil ensaios, o que é música se torna arte, o exercício se torna arte, ele transcende. Chega uma hora, transcendeu. Tá, mas aí não tinha pandemia, a gente estava na estrada, eu pensei, bom, então temos um produto artístico com muito espírito. E estávamos na estrada, a gente se conhece, o Tonho, para quem for assistir o show do Micro, é um guitarrista muito descortinado, uma das razões de eu ter gravado esse disco é querer registrar o trabalho guitarrístico dele. Ele pegou as músicas, ele faz um arranjo com muitas vozes, com a habilidade dele de instrumentista e de pensador de música. Ele é um cara, é um músico especial. Ele não está batendo o acorde para eu cantar. Ele tem o universo dele ali em contato com o meu canto. Por ele ser um pensador da guitarra, eu fui obrigado também a reaprender a cantar, porque ele me dá muito espaço para cantar. A pandemia, a gente teve muito em contato pelo telefone. A gente trocava muita filosofia. Oh, eu estou pensando em fazer... A gente acabou sendo levado a gravar esse disco. Então, o Micro nasceu na estrada para simplificar uma produção. Na pandemia, aí teve um momento em que ele se tornou arte mesmo. E na pandemia, a gente, a proximidade da gente tirou isso. vamos gravar, vamos registrar esse trabalho de que eu sou um... E te releio o meu trabalho. Então, um cantautor reaprendendo a cantar e um grande instrumentista pensando a guitarra. Muito interessante. Inclusive, o instrumento que ele usa é ele que construiu. Ah, isso. Eu ia dizer porque é muito peculiar. Daí eu até achava que tu tinhas um luthier para isso, mas não. É tu mesmo. mas tu não trabalha para os outros de luthier assim ou tu faz para ti? Não, não. Eu cheguei a fazer, por exemplo, fiz quatro guitarras, três baixas, mais um tipo de um cavaquinho. Mas é só uma produção pessoal. As guitarras, assim, como eu não sou luthier, faz muita cagada assim no instrumento e não conseguia consertar. Fazer uma segunda para não tentar repetir aquele erro. Mas estava ali. Aí fazer outros erros, aí faz uma terceira, eu estou na quarta. Tem um vídeo que tem esse instrumento, não sei se é esse que tu tata, é esse no formato, ele é um formato maior, assim, não? Isso, é esse aí, né? É uma guitarra quadrada semiacústica, chamada semi. Nossa, que maravilha. Eu quero te perguntar do micro também, já não dizendo que chega ao final, mas as nossas entrevistas eram mais longas, mas agora em estúdio a gente segura um pouquinho por isso, senão vocês têm outros compromissos. Mas de falar um pouquinho da natureza temática das canções, me chamou muito a atenção, assim, conhecendo parte do teu repertório, por exemplo, a motivação para escrever uma música como o Criancice, que, para mim, remete, talvez possa estar totalmente errado, remete àquela relação com algum tipo de público que não era o público natural, que tu também está acessando ultimamente. não sei o porquê a motivação para conceber. Olha, esse disco, o micro, ele é uma catada no meu repertório. Eu não quis gravar coisas que eu já tinha gravado. Por outro lado, tinha coisas que eu achava que quando eu gravei eu não contei a história. Criancice, ela tem a ver, eu fiz essa música saindo do metrô em São Paulo um dia, e saí, a claridade me deu um susto de me ver a palavra que remete a rimas. Lembra a estação que saiu para que a gente faça um objeto de culto? Aqui foi conseguido. A estação Brigadeira vem da Paulista, vamos lá e atendam velas coloridas. Eu vou fazer isso. Ela explodiu, tem canções que são assim, que elas explodem uns três, quatro versos, depois, tem isso no processo criativo, você explode três versos, depois você passa, em um segundo você faz isso, depois você passa um ano inteiro modelando aquilo, como escultor, eu sinto muito Criancice como uma canção sobre o gozo, mas eu não sei se eu sou autorizado a interpretar minhas próprias músicas, eu faço tudo. Exatamente. Então, esse disco tem algumas coisas meio lá do B, do meu repertório, e outra coisa que pesou na hora de eu escolher o repertório foram canções para as quais o Tonho tinha chegado numa leitura interessante. Então, a produção foi do Gustavo Ruiz, irmão da Tulipa, que já tinha produzido o meu anterior Autônomo e Sudeste, que ganhou um Grammy pelo disco da Lineker, um mestre que trabalha com o Gustavo, para mim, tem sido libertador, e eu lancei em vinil, Mico. Eu não carrego o vinil comigo, que nem quando eu carregava o CD, é mais difícil ser camelô com vinil, mas ele está à venda na Bilesc, vocês entram nas minhas redes sociais, tem o link da lojinha, e o Bilesc é um parceiro, mais um parceiro independente nessa jornada aí. Procurem ali o arroba, o teu Maurício Pereira tem oficial também, né? O mais fácil é me achar no Instagram, no Instagram, arroba Maurício Pereira Rússia, de lá tem o caminho para tudo. Tá, eu quero perguntar para o Tonho também, já que a gente está chegando no final, aquela pergunta, eu sou jornalista também, não sou veterano assim, mas já estou ali 34, 35 anos na coisa, mas aquela pergunta clichê assim, da música, porque eu ouvi todas e talvez eu tivesse meu palpite, mas da música que teve a maior dificuldade de fazer o caminho melódico, enfim, do micro, tu acha que tem alguma? ou de repente alguma que tu queira explicar, que tu gostou do resultado, imagina, gostou de uma e das outras não. Tem uma que deu um certo, vou chamar de trabalho, é uma música, deixa eu te dizer que é uma música, inclusive, que eu fiz essa música que faz a letra, faz um, desde os 90 foi feito isso, e é uma música que tem as curiosidades também, que a primeira versão dela foi um instrumental que eu fiz para testar um sequência de cerveja, e o Pereira ouviu baseado na melodia do piano e depois a letra. Aí eu gravei essa música no meu segundo CD, tem quatro CDs autorais, e aí depois você que gravou para onde que estava indo, ela foi gravada com banda e agora a quarta gravação, eu falei que eu vou fazer um CD para ele ter as quatro juntas. E o Tonho teve que traduzir uma leitura com banda para a guitarra. Então, para ele ter todas as vozes que tem um trabalho com banda, para ele ter todas essas vozes tocando sozinho a guitarra, aí que vai a arquitetura dele. É essa arquitetura que eu quero que vocês vão assistindo nos nossos shows Porto Alegre. Pois é, eu queria ver aqui o servicinho, senão, como a gente está com o Bruno aqui, o serviço dos... Porque eu estou aqui... Ah, Simpla, é Simpla, né? Tudo é pela Simpla, né, Bruno? Então, eu estava procurando para ver se era, mas tem um show que já está esgotado, né? Na sexta está esgotado o Teatro de Arena. Sexta às 20h, e no sábado, abertura da casa às 19h30, mas o show às 20h, no auditório Luiz Cosme da Casa de Cultura, esse ainda tem ingresso na Casa de Cultura Mário Quintana, Andrada 736. Aqui a gente, quando a gente bota alguma notícia, a gente decora. Maurício, vamos, take um, take dois, take três. take your time. Repetir a piada que já era sem graça, mas não. Não, mas os caras do stand-up ensaiam um monte, manda a palavra. Ensaiam, vamos lá. Não, a música, tem uma música da Shadei que eu imaginava que era uma cantora, quando o Tonho falou que chama de Pereira, que eu imaginei que fosse uma cantora fazendo, uma cantora portuguesa, que a Shadei não é portuguesa, mas que ela cantasse Esmudo, Esmudo Pereira, Esmudo Pereira. Enfim, eu não sei se isso, Tonho. Esmudo Pereira? Esmudo Pereira. Esmudo Pereira. Esmudo Pereira. Esmudo Pereira. Olha aí, Esmudo Pereira. Esmudo Pereira. E o Maurício fizeram o Sub. E aí? Isso não é também algum tipo de licença poética. Eu queria que tu falasse sobre isso. Agora, polêmica. Aí você abriu um outro universo que é o universo da versão. Sim. O Sub é uma versão de ela ao seu momento. Claro, claro. Eu mesmo já fiz muita versão, nem tudo a gente consegue liberar com as editoras multinacionais. Sim. Mas a versão, no caso do Sub, tem vários caminhos. Você pode ir ao pé da letra tentando trazer o espírito e o texto e a métrica que a gente falou agora há pouco do autor. Mas você pode se dar liberdade poética também. Eu fiz uma versão para Singing in the Rain que está no meu primeiro disco solo. Chama Cantando no Toró. Ali eu descolei um pouco o sentido da música do sentido que o Gene Kelly cantava. No caso do Sub e dos Mulheres também. Primeiro verso. In the town that I was born eles cantam assim os Beatles. No lugar onde eu nasci. Sim. Primeiro verso é colado. É colado. Aí a gente desvia. O Mulheres vai para um outro caminho de uma população em festa. E os Beatles vão para o caminho deles. Então tem muitos caminhos para uma versão. A gente ia até o som. Às vezes, como você brincou com os motorboreiros, o som também eu acho que é um dado. nos anos 60, o pop italiano que era muito forte, eles faziam muita versão de música americana. E eles iam muito pelo som. Isso era uma coisa polêmica entre eles e os italianos lá. Porque, sei lá, o cara pegava uma música dos Beatles e a versão não tinha nada a ver. O cara inventava outra letra em cima. Então são os caminhos da versão. Isso é um mundo, cara. A versão é um mundo. Pois é. Mas tu lembra ali nos anos 70, um pouquinho dos 80, que tinha os golpezinhos das gravadoras dos artistas que eram? Até teve uma série agora que abordou isso, que era o Morris Albert. Não era, Maurício? O Fábio Júnior cantava com outra. Todo mundo parecia cantor internacional e era tudo fabricado aqui com nome internacional cantando versões também. Isso eu acho que é uma outra beleza do showbiz e da cultura pop. Que é esse lado. Sabe a historinha do Pinóquio? Quando aparece a raposa e fala para o Pinóquio que é o Amel, vem para o circo comigo. É você ter um pouco dessa vigariz criativa. Que faz parte. E eu acho que, então, o Brasil... A Itália também teve isso. Teve isso também. Um país de língua espanhola. Esse cara com nome como o Fábio Júnior tinha, o Morris Albert, o cara cantando em inglês, pá, chega lá, bota uma banca. Isso é da cultura pop. Eu acho bonito. Eu particularmente. Sim. Nessa série, que agora eu não vou me lembrar o nome, até entrevistei um dos atores da série. Eles não faziam... Todo mundo queria entrevista e aí eles não davam entrevista porque eles não sabiam nem falar inglês direito. Era uma coisa muito engraçada. Tonho e Maurício, eu quero convidar todo mundo para sexta-feira, quer dizer, todo mundo que comprou ingresso, no caso da sexta-feira, no Teatro de Janeiro. sábado, no Auditório Luiz Cosme e também a oficina, né, a oficina de canção e escrita. Às três da tarde, também ali na... Lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Tá, lá vai ser... Na oficina, a gente talvez mude a sala. O importante é, chega na Casa de Cultura Mário Quintana, grande poeta, abençoando a gente como se fosse duas asas de anjo, assim nós vamos fazer uma bela canção e viver o processo, que é o mais louco. Que maravilha. Também, para a oficina também, na Simpla... Via Simpla, tem link para tudo. Tem link para tudo ali. Chegar no meu Instagram, Instagram, o Luiz Pereira Música, lá tem aquele, aqui o popular, link na bio. Link na bio. Você bate lá, tem os links para todos. Que é o mais gosto atualmente, porque a gente está sempre atrás de grana, é o Parcerias Via Direct, essa aí é maravilhosa. Essa aí, essa aí, eu não estou conseguindo usar direito, mas Parcerias Via Direct, daí tu chama, é o influencer, né? Tonho e Maurício, eu quero que cada um agora para terminar, convidem as pessoas para ir lá. A gente vai passar o dia na Casa de Cultura. Chega às três, depois toma um café e já vai para o show, então convida aí, por favor. Então, você que não conseguiu ingresso para essa sexta-feira no Teatro de Arena, não esquenta a cabeça. Sábado tem sessão dupla, a oficina às três da tarde na Casa de Cultura Mário Quintana e o show às oito da noite. Eu e Tonho cantando as canções do micro, venham ver esse mestre guitarrista. Ele fez eu aprender a cantar. Vem, vem. Tonho, quer falar? Aparece lá. Aparece lá. Gente, muito obrigado. Maurício Pereira e Tonho Penhasco. Foi uma grande honra para mim. Nossa, é um papo assim que a gente, é como eu disse, se deixar, vai até as quatro da tarde, mas não é. A gente também provou. Exatamente. Provoquei, provoquei o nosso. Agora eu vi que tem o Chuta Poeira, que é a outra versão que eu não fiz ainda da XAD. Gente, muito obrigado. Arte Agenda Entrevista volta na semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.